Hoje nossa missão é encontrar a história do cassino abandonado aqui da região. Aparentemente um alemão era dono e ele se mudou para a Alemanha e acabou falecendo lá. Sendo assim, esse cassino ficou abandonado e foi passando o tempo. E a nossa fonte falou que vinha ali conhecer, explorar. Mas até então não se sabe se a história é verídica. Então a gente foi investigar e ver se era possível achar e entrar nesse cassino. Fala comigo, beleza, meu vídeo para mais um vídeo, rapaziada. Eu sou o Boi Selvagem, estamos aqui com o Avatar. Eu nem era para dar mão, tudo bem, já que deu. Wakanda Selvagem. Tu é selvagem, Wakanda? Wakanda Selvagem. Wakanda sempre, cara, Wakanda sempre silêncio, né, Wakanda? Cara, é porque eu fico pensando, fala comigo, merda, seja bem-vindo. Eu sou o Boi Selvagem como que ninguém sabe. Wakanda. Mas você está só... Ah, tá, isso aí eu. Isso, Wakanda. Ah, não, cara. Tem que demitir Wakanda. Não demitem, não. Caramba, pai de família. Eu estou começando a ficar de mau humor porque eu vou comer alface toda hora aí, cara. Tá, vamos ter que aguentar Wakanda hoje. Rapaziada, nosso objetivo hoje, Wakanda falou que tem um lugar sinistro para explorar. Eu não sei se é verdade. Dizer que tem que subir essa ladeira infinita aqui, que vai dar... Olha isso, velho. Olha o que a Wakanda já enfiou nós. Cara, eu já peguei várias ocorrências de carro capotando aqui, mano. Onde é que os caras capotam aqui, Wakanda? Como que é? Cara, os caras capotam, pô. Os caras vêm com o carro rebaixado aqui. Eu já estou desceu, Wakanda. Por que, cara? Que Wakanda não tem que descer. Como é que ela vai subir isso aqui sem Wakanda, velho? Kukanda aí. Não, mas eu estou dando peso para o carro. E aí que tem que ir, que vai. Vai, tração em dianteira, né, mano? Está sem tração. Será que eu tenho que ir lá no... 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 Caramba, Wakanda. Nós somos expulsos do carro, velho. É assim, ó. Olha o X aqui, cara. O que significa isso aqui, cara? Não sei. Quase a gente não subiu o morro, rapaz. Você viu que tivemos que desembocar o Wakanda e o X. Os carros capotam aqui nessa ladeira, rapaz. Porque não tem como descer. Tu perde coisa e não tem como descer, velho. Bora, rapaz. Diz que tem um carro capotado aqui. A árvore como está caída aí, ó. É, alguma coisa empurrou ela com tudo aí, né? Tem, cara. Aqui vira e mexe. Nego capota o carro, velho. Rapaz, cheirão de morte aqui, velho. Um monte de urubu zoneando. A gente está no topo do morro aqui. Olha isso, olha como tudo. Tem que dar, tem que dar, tem que dar. Zoom. O que é isso, Wakanda? Asfalto? Ué. Do nada? Nossa, mano. Que porra é essa, Wakanda? Ah, Wakanda está de sacanagem. Wakanda está ali com uma roupa, velho. Olha isso, cara. Que lugar estranho, Wakanda. Por que tu trouxe mais aqui, velho? Caraca, mano. O fodeu. Que porra é essa? Do nada. Que ônibus aqui, velho. Como é que um ônibus subiu aqui? Meu Deus. Nossa, olha onde é que nós saímos, velho. Eu não estou entendendo nada, cara. Meu Deus, cara. Eu não entendo nada, velho. Olha isso, rapaziada. Aqui é o bagulho. Nossa. Meu Deus, Wakanda. Tu fez lá vim até aqui, cara. Cara, mas falaram que é um lugar legal. Sim, é legal aqui, mas está fechado. Galera, isso aqui é o Morro de BC, velho. É aquele bondidinho. Tu vende bondidinho lá embaixo. Tu chega aqui em cima de bondidinho. Aí que tu vai para Laranjeiras. Daí tu pode pegar bondidinho novo. Tem o Tirolesa. Cara, eu nunca vim aqui, velho. Eu nunca vim aqui. Caramba, Wakanda. Galera, eu vim aqui com a Júlia uma vez e pedi ela em namoro aqui, velho. No dia do que eu pedi ela em namoro, eu pedi na Roda Gigante. E no mesmo dia eu trouxe ela aqui para tomar café ali. Tem um café aqui. Cara, eu nunca vim nesse caminho, né, velho. Ninguém é idiota para vir de carro aqui, velho. Tá, ninguém é idiota para vir aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro idiotas. Sim, mas quatro idiotas, três idiotas que eu viro um você, o mais idiota. Então, pois é. Pelo amor de Deus. Olha isso, guys. Isso aqui é um carrinho de uma montanha-russa. Olha ali, ó, uma montanha-russa. É, se tivesse aberto, não sei se os caras iriam deixar nós ficar aqui. Ó, rapaziada, tem uma árvore. Floresta fantástica. Aí tem aqui tirulesa, aquela tirulesa de BC também. Mas não é por onde a gente veio, cara. Esse lugar não tem nada a ver. Olha a parafumantes, ó, Wakanda. Se fosse você do passado ia te deixar aqui, cara. Sim. Só que tu parou de fumar. Pois é, eu parei de fumar, porra. Rapaziada, essa pista de laranjeiras que rolava o Mundial de Downhill foi fechada, velho. Vim lá de cima. Olha, desce aqui, ó. Vim aqui, ó, zoom. O cara arrempeia aqui, ó. Cai ali embaixo, ó. Quem é que vai gostar de ver isso aqui? A gente vinha, eu e o pai vim assistir o Mundial de Downhill aqui. Ó, rapaziada, a pista vem lá de cima e ela vem acompanhando toda a estrada, até aqui pelo menos. Por isso que tinha um monte de trilha no caminho, a gente tava estranhando muito, velho. Ó, o cara vem lá de cima de bike, salta ali, essas pedras caem aqui e vem seguindo pelo lado aqui, ó. Verdade? Aham. Cara, Downhill é muito massa, guys. Muito massa de fazer. Eu fazia quando eu era adolescente, não nesse nível, né? Mas, ó, guys, não suba isso aqui, que isso aqui, ali em cima era, tipo... A gente não fazia ideia que dava ali, não pode subir ali, tá ligado? Pode subir, mas chegando lá tu vai ter que descer, porque é uma área privada, teoricamente, né? Vim conferir, rapaziada, o que tem aqui. Pera aí! Os rapazes ficaram no carro, vim dar uma olhada aqui rapidinho. Me dispus a vir ver o que tem aqui, se é uma trilha, prossegue a trilha do Downhill. Onde será que vai dar isso, velho? Tem muitos caminhos, tem um caminho lá, caminho aqui e caminho ali. Pô, rapaziada, cheguei no limite aqui, os rapazes estão lá no carro esperando. Olha o cara sobrevivendo 24 horas o vídeo dele comendo alface. É um cavalo mesmo. É um coelho, né? Ou um cavalo, eu diria. É uma capivara. É uma capivara. Cara, o senhor sumiu esse corno, voltou. Três caminhos diferentes ali, cara. Tá brincando. Já chegou outra entradinha aqui, rapazes. Nossa, olha a vista. Nossa. Olha isso, olha aqui, velho. Que porra é essa? Vê, eu tô falando. Uma calcinha abandonada, velho. O senhor pegando na mão, velho. Caramba. Ô, velho, eu tô falando. Olha lá, cara. Todo lugar do mato aqui da nossa região, tu vai ter um cafofo da chumbaceira. Cara, vai saber do que é isso aí, senhor, pode ser até uma coisa. Olha, eu tô há muito tempo aqui já, velho. Nem empresta, não tem mais nada. Revesti de pessoa. Caramba. Já foi naquela casa lá na ponta? Já entrei na casa. Sério? Roubei tudo que o cara tinha. Caramba. Roubei o cara. Olha ali, um barco afundando, velho. Cara, que vista, rapaz. Do nada, velho. Olha isso, olha o navio lá. Nós tava lá ontem, naquele navio lá. Nossa, velho, dá pra ver tudo. Olha quanto barquinho. É barco? Não, o que que é isso? É barco. Mas eles tão enfileirados. Ô, parece até boia, olha isso. Caramba, quanto barquinho pescando, velho. Olha ali, Itacoaras, galera. Tá rolando a tainha. A gente tá até evitando entrar no mar toda hora, porque tá rolando a tainha, né? Hoje tá fazendo uns rolês um pouco diferenciados. Eu declaro esse o melhor cafofo da chumbaceira já explorado pela tropa. Não existe chumbar melhor que uma vista dessa. Não tem papo, hein, mano. Cara, o cara vai ter que... Tu tá com a Tamina, tu vai ter que subir muito morro, muito, muito. É bom ter um 4x4, se for um 1.0, nem traz ela. Tem outra estrada, mano, bem mais de boa. O Avatar tá mentindo, é impossível. Nós vamos na volta descobrir. Xan, vai me pagar um picolé. 10x10 esse cafofo da chumbaceira. 10x10, velho. Porra, tu tá de parabéns. Cara, tu tá acendo o carro, tu vem aqui com a gata, não é à toa que tem uma calcinha ali. Olha só essa pedra aqui. Vem cantando a mulher aqui, sobe na pedra aqui, xabla... Olha a vista, velho, imagina. Mas a gente tá falando que é um lugar muito bonito mesmo, rapaziada, pra namorar. O tapetinho aqui, imagina aqui, cara, olha só, deitar aqui e ver as estrelas. Aqui, ó, velho, olha só. Olha outro portão, velho. Eu tô falando, esse lugar é abandonado. Aqui não é abandonado, olha a casinha, velho. Que louco, mano. Parou bem no meio, velho. O cara, tem até uma galinha, mano. Meu cachorro paradão no meio da rua. Olha um caramelo, um caramelo. Olha ali, velho, olha a barca do chefe. Olha a vaga de estacionamento do cara, que top, velho. O cara tem até escada, velho. Nossa. Embrateu, cara. Embrateu, olha lá, tá de sacanagem, velho. Olha isso, velho. Uma igreja mais católica. Nossa, velho. Caramba. Realmente parece algo bem interessante. Igreja católica que mantém a tradução. Ah, eles levam mais a sério, então. Sim, é, é mais católica. Em muito lugar que a gente nunca explorou, perto da nossa casa, né, velho. A gente não tem ninguém lá, velho. Bate palma, ó. Ó, entrou já. F***-se. Morreu, vai morrer. Se fosse nos Estados Unidos. Os caras já davam um tiro na perna do álcool. Tira um baixo, mano. Olha lá o álcool, falei que não tinha ninguém. A gente chegou aqui, rapaziada. A gente tá em busca dessa casa aí, abandonada. Esse cassino abandonado. Tem uma história aí que eu vou contar ao longo do rolê, se a gente achar, né? Tem que achar pra contar. Estacionou aqui, vai tentar subir o morro aqui e ver se a gente consegue. Nós vamos gastar bastante energia, guys. Então temos que ser eficiente. Nós estamos indo sem água, só pra avisar. Rapaziada, se ferramos. Wakanda, tua história era furada, irmão. A minha mulher te enganou. Ah, tá. A minha foi uma história furada ou a minha mulher me enganou? É, então. Mas tu acreditou na história furada dela. Tá, então por que nós estamos aqui, então? A gente tá aqui porque a gente achou que era real, mas não é? O Waka falou que o cara era... Ah, tá. Não tem alemão nenhum, não tem? Não tem. O cara tá vivo, Wakanda. E é privado isso aqui? Nem era cassino, homem. E ele é jovem. E o cara é jovem. Segundo a história, o cara veio... O cara foi pra Alemanha, morreu. E daí ficou... Deu pau, o terreno ficou abandonado. A história é verdadeira. O cara tá vivo. É uma área privada. Já perdeu o terreno na justiça. E nunca... O cara é do Japão. Nunca é. O cara é do Japão. E o cara alemão tá vivo ainda, Wakanda. E nem era um cassino. O cara tinha... Toma aí, velho, então. Toma aqui, não? Se ferramos, rapaziada. Olha o que o pau toleia aqui, minhoto. Mas é assim, guys. Nem sempre é garantido. A gente vai explorar, né? No fim das contas, rapaziada, a história era furada de fato. Esqueçam a história. O rapaz ainda está vivo. Não é tão velho. Lembre-se que nem sempre dá pra confiar no que os outros falam. Muitas vezes as histórias são apenas histórias. E não são fatos verídicos. Espero que tenham curtido. Um beijo. É nóis. E tem.